Em um período de apenas 15 dias, o Brasil amargou três derrotas diplomáticas para os Estados Unidos. Mas, de acordo com pessoas com conhecimento direto dessas negociações, que conversaram reservadamente comigo, o governo brasileiro não foi pego de surpresa pelos revezes. Ao contrário, o Itamaraty teria atuado diretamente para promover os interesses dos Estados Unidos e, assim, ajudar o republicano Donald Trump em sua tentativa de reeleição. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil em Washington, e nesse vídeo eu vou explicar quais são essas três derrotas e como cada uma delas ajuda Trump. Em desvantagem nas pesquisas eleitorais, ele enfrentará as urnas em menos de dois meses e tem feito investidas diversas em diferentes terrenos para reconquistar o eleitorado. Nesse contexto, entram uma série de ações recentes do Brasil. No dia 28 de agosto, os americanos anunciaram que cortariam em mais de 80% a importação de aço brasileiro até o fim do ano. Ainda agradeceram ao que chamaram de diálogo construtivo com o chanceler Ernesto Araújo. Treze dias mais tarde, o governo brasileiro decidiu expandir em quase 200 milhões de litros a quantidade de etanol americano que poderia ser importada pelo Brasil com tarifa zero, contrariando o interesse dos produtores brasileiros. E no último fim de semana, o país ajudou a chancelar o nome de um ex-oficial do Departamento de Estado, o Trumpista Maurício Claver Caroni, para a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, cuja direção, pelas regras tácitas do banco, caberia ao Brasil. Segundo analistas, as nuances de cada um desses lances revelam o interesse da gestão Jair Bolsonaro de atuar para fortalecer a posição eleitoral de Trump entre latinos e nos chamados Corn Belt, como os americanos costumam chamar os estados produtores do milho, com o qual fabricam o etanol, e Rust Belt, o cinturão da ferrugem, estados cuja economia se baseou por décadas em uma indústria siderúrgica combalida que Trump prometeu restaurar. Segundo me explicou o professor de Relações Internacionais Guilherme Casarões, da FGV, não é segredo a prioridade que o Brasil deu aos Estados Unidos de Trump desde que Bolsonaro chegou ao Planalto. Diz Casarões, nos últimos 20 meses, o governo Bolsonaro isolou-se internacionalmente, fiando a relevância global do Brasil à permanência de Trump no poder. A reeleição de Trump, portanto, é uma questão de sobrevivência internacional do governo Bolsonaro. As concessões assumem profunda simbologia e visam dar a Trump vitórias diplomáticas às vésperas da eleição. A gente procurou o Itamaraty para comentar. Até a gravação desse vídeo, o ministério não tinha respondido, mas assim que isso acontecer, vamos incluir aqui na descrição do vídeo. O chanceler Ernesto Araújo tem defendido que essas ações atendem ou atenderão aos interesses brasileiros no curto, médio e longo prazo. Mas vamos entender em detalhes essas ações e como elas podem ajudar Trump. Comecemos pelo aço. O Brasil é exportador de chapas de aço para os Estados Unidos. E graças a um acordo firmado em 2018, há um limite do produto brasileiro que pode entrar nos Estados Unidos sem encarar as barreiras tarifárias de 25% impostas pela gestão Trump. Ao criar o sistema protecionista, Trump cumpria uma de suas principais promessas de campanha, cujo mote era America First, ou seja, os Estados Unidos em primeiro lugar. Ele tentava proteger a indústria siderúrgica americana e os empregos de seus funcionários, que em 2016 deram a Trump a vitória eleitoral em estados como Michigan, Pensilvânia, Wisconsin e Ohio. No entanto, os poucos resultados dessa política econômica e a possibilidade de perder a disputa para os democratas nesses estados, já que as pesquisas mostram Joe Biden na liderança em Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, levaram o governo americano a cogitar a retomada das tarifas sobre o produto brasileiro. Na negociação com o Brasil, os representantes de Trump deixaram claro que a decisão não se devia só à contração econômica provocada pela pandemia de coronavírus, mas ao momento político do país. Como a tarifa ficou inevitável agora, Ernesto Araújo teria conseguido amortecer o impacto político disso para Bolsonaro ao convencer os americanos a cortar em 80% o produto importado, em vez de importar ifas ao que é comprado. Brasil e Estados Unidos retomarão conversa sobre isso em dezembro, ou seja, só um mês após a eleição americana. Diante da derrota no aço, a expectativa dos produtores brasileiros e dos analistas de mercado era de que o Brasil fosse revogar a isenção de tarifa para a importação do etanol americano, aplicada por Bolsonaro no ano passado e vencida em agosto. Só que aí chegamos à nossa segunda derrota. Ao zerar a tarifa em 2019, o presidente brasileiro atendeu a um pedido de Trump e criou um problema para si mesmo. A base ruralista no Congresso ficou enfurecida, ameaçou derrotar o governo nas votações e divulgou nota dizendo que os interesses norte-americanos não podem se sobrepor ao dos brasileiros. E agora, as condições dos empresários do setor sucro-alcooleiro são ainda mais delicadas. Os estoques estão quase 50% mais abastecidos do que no mesmo período do ano passado por causa da redução do consumo de combustíveis desde o início da pandemia. Os produtores de cana-de-açúcar esperavam que o governo anunciasse uma linha de crédito para socorrer o setor, que precisa aumentar a sua capacidade de estocar. Mas aconteceu o contrário. Eles receberam a notícia de que até dezembro, mais 187,5 milhões de litros de etanol americano poderão entrar no mercado brasileiro sem impostos. Só depois das eleições americanas é que haverá a revisão da tarifa. O modo como se deu a decisão deixou claro quem saiu vitorioso dela. Os Ministérios da Agricultura, da Economia e de Minas e Energia foram contrários à renovação da isenção de tarifa aos americanos. A favor apenas do Itamaraty, do chanceler Ernesto Araújo, que convenceu Bolsonaro. Coube a Araújo justificar essa medida com a promessa de abrir negociações capazes de expandir as oportunidades para etanol e açúcar nos dois países dentro da parceria econômica Brasil-Estados Unidos que estamos construindo. Há décadas, o Brasil tenta convencer os americanos a cortar a taxa de 140% que impõe sobre o açúcar brasileiro, sem sucesso. Segundo o presidente da União da Indústria de Cana de Açúcar, a única Evandro Gussi, o governo impôs um sacrifício enorme ao setor, só justificável se o açúcar nacional realmente puder entrar nos Estados Unidos. Gussi disse ainda que odiaria saber que a decisão foi tomada para ajudar Trump a conquistar votos. Nas palavras de um dos líderes empresariais exportadores, que preferiu não se identificar para não piorar o relacionamento com o governo, ninguém acredita que em 90 dias os americanos vão passar a comprar açúcar do Brasil como nunca fizeram. Segundo ele, é evidente que a medida foi adotada para ajudar Trump na eleição às custas dos fazendeiros brasileiros. O etanol americano é produzido com milho cultivado em estados como Illinois, Indiana, Iowa, Minnesota, Nebraska e Ohio. Os fazendeiros do grão apoiaram Trump em 2016. Só que a guerra comercial com a China, que teve um grande impacto negativo no agronegócio americano e repetidos problemas climáticos, afundaram esse setor em dívidas. Nos seis estados do cinturão do milho, Trump mantém vantagem de segura ou apertada em quatro. Nos outros dois, Biden aparece na liderança. O gesto do governo brasileiro pode contribuir para segurar a simpatia de mais fazendeiros a Trump. Por fim, vamos à terceira derrota. Um dia após anunciar a prorrogação na isenção de tarifa do etanol, Ernesto Araújo foi ao Twitter para parabenizar o americano Maurício Claver Caroni pela eleição como presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, com firme apoio do Brasil, nas palavras do chanceler. Na verdade, o Brasil, que chegou a apresentar candidato ao posto, foi atropelado por Trump, interessado em expandir a influência americana na região e bloquear investidas da China. Ao apontar Claver Caroni, o formulador das políticas da gestão Trump para Venezuela e Cuba, o governo americano, principal acionista do banco, ignorou um acordo tácito sobre o comando da instituição vigente desde sua fundação, em 1959. Sempre ter um latino na presidência. Como se revezaram à frente do BID um chileno, um uruguaio, um colombiano e um mexicano, o Brasil nutria a expectativa de ser o próximo da fila. Mas, diante da indicação americana, o Itamaraty não só retirou-se imediatamente da disputa, como atrapalhou uma articulação de países como a Argentina e o México para lançar outro candidato, ou ao menos protelar a escolha para depois das eleições americanas. Diante da perspectiva da eleição de Caroni, a campanha de Biden afirmou ao jornal Miami Herald que ele era superideológico e subqualificado para o posto. Para Ernesto Araújo, a gestão de Caroni será garantia de que o banco seguirá valores que o Brasil defende. A eleição de Caroni é uma importante demonstração de força de Trump e um meio de assegurar aos eleitores que poderá aprofundar suas ações na região se for reeleito. Nos últimos quatro anos, Trump endureceu sanções em relação à Venezuela e chegou a prometer que colocaria um fim ao regime de Nicolás Maduro, o que não aconteceu. Ele também resolveu recentemente enviar seu secretário de Estado, Mike Pompeo, para visitar venezuelanos refugiados no estado brasileiro de Roraima e mostrar como os americanos estão comprometidos em apoiar o povo daquele país. As palavras e as ações do governo Trump têm endereço certo. Cerca de 200 mil venezuelanos vivem na Flórida, um estado em que Biden e Trump estão empatados na preferência eleitoral. O apoio dessa comunidade pode ser crucial para determinar o vencedor na corrida, não só localmente, mas à presidência. Em 2016, o republicano venceu no estado por uma margem de apenas 113 mil votos. Segundo Casarões, as ações do governo brasileiro em apoio a Trump são coerentes com o discurso da gestão e com ações anteriores. Bolsonaro também se meteu em eleições de Israel, Argentina e Bolívia. Mas em nenhuma delas com tanto afinco, porque nenhuma relação bilateral é tão importante para o Brasil quanto a dos Estados Unidos. É isso, pessoal. Até a próxima.